Um dos meus últimos trabalhos no Banco Mundial, em 2018, foi com respeito a um projeto em Manila, nas Filipinas, que foi um projeto de saneamento, um projeto de tratamento de algumas, como é que a gente chama, plaintiffs, nas águas dos rios, aquelas parafitas, e tem umas parafitas em Manila, tornando os ocupantes extremamente vulneráveis a fenômenos de enchente dos canais que cortam a cidade, e assim por diante. E, naquele momento, tinha um projeto de remoção e de reordenamento da estrutura de ocupação desses espaços em Manila. E a equipe, não por acaso, a equipe que estava fazendo o projeto, era uma equipe chefiada por um técnico holandês, que se jactava de dizer, e com razão, que ninguém no mundo entende melhor de gestão de água do que holandês, né? E que tinha feito um projeto exatamente parecido em Salvador. Eu tinha conhecido em Salvador as palafitas em 2004, eu não tive coragem, o Sérgio Pano Pobreca não teve coragem de subir nas palafitas que eu vi lá, não é? E eu depois voltei em 2013, meu Deus, aí as pessoas tinham sido removidas, levadas para localidades próximas, as palafitas tinham dado lugar a uma estrutura segura, e esse mesmo pessoal estava lá, nas Filipinas, operando. E quando o projeto estava perto de terminar, aí o Banco Asiático de Desenvolvimento da Infraestrutura dos Chineses bateu na porta e disse, podemos nos juntar a vocês, né? E aquilo foi, assim, uma notícia triplamente boa para todo mundo. Por nós do Banco Mundial, porque aquele projeto estava limitado pelo volume de recursos disponíveis, boa para os vilipinos, que puderam ter mais recursos para aquele projeto de reformatação da área urbana, e, bom, para os chineses que puderam incorporar no banco deles, banco com sócios multilaterais, claro, um projeto de alta qualidade. Então, a complexidade, Bruno, é que você tem espaço, de fato, ou para cooperação ou para competição entre essas instituições.